Agora, gente, nós vamos falar sobre os ingredientes. Os ovos, sempre em temperatura ambiente, tá? E a gramatura de cada ovo que eu uso, geralmente, varia entre 45 a 50 gramas. Vou falar aqui na ordem da receita. O açúcar, açúcar refinado. Se na sua região não tiver o açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal. As marcas que eu costumo comprar, Guarani, União, essas marcas comuns no mercado. Margarina, que eu usei, foi aquário. Se você trocar de marca, só veja o seguinte, se ela tem 80% de lipídio. Porque senão vai dar diferença no seu bolo. Caso não queira fazer com a margarina, pode usar manteiga com sal ou sem sal. Iogurte natural, integral. Porque o integral, ele vai dar mais umidade pra massa. O leite, que eu não coloquei aqui, mas o leite integral também. Farinha de trigo, qualquer uma, tipo 1. Qualquer uma que eu digo, da sua preferência, tá, gente? Tô usando a rosa branca, mas eu uso a primor, eu uso a boa sorte. Qualquer uma, tipo 1. Cacau em pó. É esse aqui, ó, que eu gosto de usar. Esse é um cacau em pó, da Cical. Corante, pra fazer o bolo. Eu uso, na maioria das vezes, o corante em gel. Porque eu gosto de ser fiel a essa marca aqui pra fazer. Ela tem um ótimo custo-benefício. Eu já fiz massa de Red Velvet usando um tubo desse aqui. E o bolo não ficou amargo. Então, pode confiar nessa marca do liquid gel corante vermelho da Acolo. Tem vermelho natal, vermelho morango, de outras marcas. Aí fica a critério de cada um, tá? Essa daqui é só liquid gel vermelho. Se quiser utilizar o corante em pó também, pode utilizar. Sem problema nenhum. Desmoldante pra untar a forma, o tabuleiro. Ou papel manteiga só no fundo. A saborização dessa massa. É de baunilha, né? O Red Velvet, ele não é um bolo de chocolate. Ele leva uma quantidade pequena de cacau. Mas ele fica com gosto de baunilha. É uma massa maravilhosa. Uma massa úmida. É uma massa desenvolvida por mim. Eu usei na receita o açúcar vanilha, que também é da Acolo. Um cheirinho maravilhoso que deixa no bolo. Massa branca também que você pode usar. É muito bom. Você pode utilizar também pasta saborizante. Só que o custo é um pouco mais alto, tá? Pra pasta saborizante. O açúcar de baunilha, que é esse aqui, açúcar vanilha da Acolo, tem um preço também bem em conta. Eu comprei desse pequenininho, a essência pequenininha, mas não vale a pena. Pessoa que trabalha com confeitaria usa muito a essência de baunilha. Uma das coisas que a gente mais usa, assim, de essência ou extrato é o de baunilha. Então, não vale a pena ficar comprando assim pequenininho. Aqui só tem 30 ml. Vale mais a pena você comprar uma de 960 ml. Essa marca da Iceberg, baunilha branca. De baunilha, eu gosto de essência de baunilha. Eu prefiro trabalhar com a baunilha branca, tá? Pode ser da Acolo, pode ser da Iceberg, dessa grande aqui. Fermento do Torotky, pra bolo, pra cupcake, esse fermento é o melhor. Bicarbonato de sódio. E agora, vou falar um pouquinho de recheio e cobertura. O leite condensado que você for usar, pode ser o semitinatado, não tem problema. Tanto é que eu usei ele pra fazer o recheio. Leite condensado semi-desinatado. Creme de leite, de caixinha, ou um creme de leite em lata, vai misturar o soro e vai utilizar a quantidade pedida na receita. O leite condensado integral, também pode usar. O cream cheese, eu usei da marca Catupiry, que você pode utilizar também da marca Danubio, Filadélfia ou Poleng. São marcas assim que eu já testei, então é bom falar, né? Pra cobertura, pra fazer o buttercream americano, não pode usar a manteiga com sal. Na massa do bolo, você pode utilizar, mas na cobertura nem pensar. Então, Itambé. Itambé, manteiga sem sal. Glaçuca é o açúcar de confeiteiro que eu costumo usar desde sempre. Porque o açúcar de confeiteiro, glaçuca, ele não tem amido. Se na sua cidade não tem glaçuca, você vai pegar o açúcar refinado ou açúcar cristal e vai liquidificar. Vai bater no liquidificador bastante, até ele ficar bem fininho e ainda vai passar na peneira. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, tem no meu canal. Marcela Maia tem como fazer o açúcar de confeiteiro glaçuca em casa. Então é isso, gente. Eu encerro mais uma aula dos ingredientes.